Oi, eu sou o Décio Pessoa da Alma Consultoria. Eu estou fazendo esse vídeo para poder te ajudar nesse momento tão difícil de pandemia, muitos estados recretando lockdown, e eu encontrei uma ferramenta, estou usando, estou testando, estou gostando muito, para gerenciar os contatos e automatizar os contatos via WhatsApp com potenciais clientes, com potenciais fornecedores e parceiros do meu negócio. Eu quero te apresentar essa ferramenta, não estou ganhando nada deles para isso, mas é algo bem interessante para você fazer para o seu negócio, principalmente para quem está em lockdown. É uma ferramenta que vai gerenciar o seu WhatsApp. O nome dela é Redrive, ela foi desenvolvida por um pessoal que faz venda via WhatsApp, faz venda via telefone, e é uma ferramenta que pode otimizar os seus contatos com seus clientes. Como é que ela funciona? Você tem um mini CRM de vendas dentro dele, você tem um gestor de mensagens, funciona igualzinho o WhatsApp Web, a mesma forma, e você tem uma captura de leads. Então, se você tem no seu celular vários grupos do WhatsApp, você pode vir através do seu celular conectado, o meu já está, e eu posso clicar no grupo e encontrar todos os contatos do WhatsApp, seja de grupo de WhatsApp ou todos os contatos que eu tenho na minha agenda. Eu consigo fazer isso de uma forma bem simples, de uma forma bem fácil, eu marco os que eu não quero, ou marco os que eu quero e importo para a minha base de dados e tudo mais. Consigo também fazer com os seguidores do Instagram. Isso é bem legal. Consigo buscar os seguidores do Instagram, de qualquer empresa. Vamos lá, vou puxar o da minha empresa aqui. E eu consigo capturar no Instagram todo mundo que deixou os dados em aberto. Como é que é isso? Não tem na bio, quando a pessoa deixa o e-mail, deixa o telefone lá, ele importa, um robozinho importa isso automaticamente. Isso é permitido porque a pessoa deixou o perfil dela liberado e ela que deixou essas informações ali. É a mesma coisa se você entrasse uma por uma e copiasse. A diferença é que vai ser um robozinho, e aí ele manda, por exemplo, da Alma tem 3 mil seguidores, é só eu clicar aqui em capturar e ele vai importar. O meu não vai porque eu já estou importando da minha conta pessoa física também, porque eu tenho muitos seguidores. E aí ele vai importar. A partir daí, importados os dados, você pode começar a enviar mensagens, seja em massa ou mensagens individualizadas. O legal de mensagem em massa, o nosso aqui está até disparando agora, é que você pode selecionar as pessoas que você quer e disparar uma mensagem para elas. Então, eu vou fazer um exemplo. Deixa eu procurar aqui o meu contato. Opa! E aí ele vai procurar o meu contato e vai me dar as informações. Se eu encontrar, fica mais fácil. Mas eu vou mandar aqui para o Matheus, que é aqui da nossa equipe. Definir a lista, posso mandar para a conta se eu quiser. Eu, com medo de WhatsApp bloquear, eu não mando mais de 300 por dia. O que fica legal? Então, marquei e aqui eu vou digitando a mensagem. Oi! Ou eu posso até programar, que é uma tag aleatória. Olá, oi! Então, tem 50% de chance de chegar oi ou olá. E aí eu coloco aqui o nome da pessoa. Porque aí, se eu for mandar para todas as pessoas, o que estiver cadastrado, ele vai puxar. Olá, fulano de tal. Se eu der um enter, repara que na lateral aqui, ele manda uma outra conversa. Então, todo enter que eu der, ele vai demorar um tempo para mandar para aquela pessoa, como se estivesse realmente conversando. Eu posso colocar emoji, posso colocar tudo e disparar. O que é legal? Disparo e já está funcionando. O que é legal aqui? Ele vai disparando aos poucos. Então, olha, nós voltamos mais cedo para rodar, está disparando 94 mensagens. E ele vai mandando aos poucos. Então, tem aqui, as pessoas que já foram enviadas e quem ainda está pendente para poder fazer. E aí, eu consigo gerenciar no CRMzinho quem eu estou conversando, os contatos dessa pessoa. Se essa pessoa pediu para eu não mandar mensagem mais, eu consigo ver a conversa e trabalhar isso, eu consigo criar tags para cada pessoa, para saber de onde eu conheço, como é que eu importei os dados, quem que é ela, se é um lead quente, se é um lead frio, se eu faço venda. Eu consigo mapear tudo isso. E eu não achei o custo caro. A ferramenta que está de, o valor de R$197, se eu não me lembrando. Vou até entrar dentro do site deles, mostrar junto com você. Opa, eu tenho que fazer logout para poder conseguir ir no site. R$197 mensal. Para quem quiser criar inteligência artificial, mais robôs também, é um pouco mais caro. Mas com R$197, você já consegue disparar isso e fazer isso funcionar. Para quem está de lockdown, está podendo receber cliente da empresa, melhor ferramenta, simples, rápido e fácil e funcional. Então, se você gostou da dica, compartilhe aí com seus amigos o vídeo. Vai lá no canal da Alma, se inscreve nas nossas redes sociais para mais dicas como essa. Tenho certeza que você vai gostar de utilizar. E se tiver alguma dúvida, pode me chamar que eu te ajudo.